Música Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Já é PTZ Um bravo na produção Tá me dizendo que sabe fazer um sol? Foi no baile de favela Que tudo aconteceu Foi duvidar do novo Mas olha no pneu Ele me arrastou com a deda E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 A parasita de olho em nós Ponto a fase Ponto a fase De novo, passou batido Ah, os moleque é liso A sua fantasia de olhão É boa fase É o vividório do mundo, o outro E de novo, passou batido Ah, os moleque é liso Então vem, aquece a luz, senta na pica Meu bem, você tá com Jedi, não tá com mais Ninguém se brota aqui no baile e fica louca A tropa te leva pro beca e taca rola